E aí, pessoal, boa tarde, primeiramente, boa tarde para todos vocês, ó aí ó, inaugurando a lavanderia Já lavou bastante roupa, não foi daqui a pouco que a gente mostra, tudo estendido já, agora lavando mais aí Testade aprovada Com esse tanquinho, né? Agora ficou na moda, né? Demais Depois a gente compra o lavador de cimento só para fazer uma coisa mais pesada Mais pesada, né? Porque eles são aqui maluco É, serviço de edredom, essas coisas, aí tem que ser nele Acho que dá para lavar aí também, mas o bom mesmo é naqueles outros, né? Jota joia, pessoal, uma boa tarde para vocês Estamos inaugurando a nossa lavanderia Hoje já, né? Fazia um bom tempo já que a gente queria lavar uma roupa Quer dizer, a Luca, ela não gosta de juntar não, ela lava um dia sim, um dia não Porque senão dá mais trabalho, né? É isso aí Meu sobrinho está aqui também, com a mãe dele e minha irmã lá na frente Olha nas galinhas Olha nas pintinhas Tem outros aqui, ó O galo aí, as galinhas Outra vida esses galos tem agora, essas galinhas Olha a sombra, tiga Lá é bom, muito bom, mas é sol o dia praticamente todo Aqui de manhã é sombra, só meio dia, dá um pouquinho de sol e a tarde é sombra desse lado todinho aqui Aí estamos aqui Tu me ajudou, não foi também? Colocou... Oi? Tu me ajudou também pra colocar um dia Foi, coloquei os varais, estendi E é isso aí Ali, ó Já estendido O que a planta foi estender mais a gente mostra E é isso aí, meu povo Hoje é quinta-feira E estamos mais um dia na luta Na luta Deixando tudo organizado e com o tempo Quer dizer, ele tá com o dia lá do mundo Tá tudo ok já Tudo ok já Porque mudança é complicado Dentro de casa já tá tudo ok Mudança é complicada Eu tava vendo o vídeo de Jadiel lá também Já vai um bocado de dia de mudança Foi o mesmo dia que a gente se mudou, ele se mudou também Foi Ele saiu e ele chegou Foi, a gente saiu lá do sítio, bem pertinho e ele chegou lá É mais um morado lá no sítio Mucém E a mudança é complicada Eu tava acompanhando os vídeos dele também É rojão, viu? Pra ter que arrumar tudo Olha, tudo aquilo ali é lixo pra filmar Jogar fogo Bolsa, sacola, tudo Aqui era antigortinho que a gente acabou Vamos mudar ela, fazer lá em cima Esses pintinhos que estão chegando aqui já Tão com uma vez pra comer Vai dormir Né? É banho, bandidinho E é isso Vem tio, olha os pintinhos aqui Vem Vem pra te mostrar A outra mão Essa mão Eu acho que o tamanho foi Ué Tu vai gostar de galinha em gotinha, é? Ué Ele quer pegar Pode não, rapaz Pode não Pode não pegar ele, você cai Olha aí, pessoal Já tá ali, ó Pra usarmos varal Ficou bom aqui, não foi? E pegou o sol Aí dá pra secar aí roupa, né? Então nós vamos varar aqui de fio As galinha aí, ó Mesmo tanto seco Aí Estamos inaugurando a lavanderia É isso? Nem sol Travesseiro Quando você vai, rapaz É o quê? Vai pegar os pintinhos do tio, vai? Meu sobrinho, pessoal Canhão Tá plana ali É pra ir contigo? É? Bora Eita, é galinha brava, meu Deus Dá a mão pra tio Ixi Eita, que galinha doida Poeira, né tio? Espirrou Olha o monte aqui Só parece que ele vai gostar, viu? De galinha Olha E gosta de tomar banho também Melhorzinho, né? Por aqui, ó Por aqui Você vai querer tomar banho Por aí não, por aí não Por aqui, ó Por aqui Isso E também, pessoal Vem pro braço, tio Vem Isso No braço, agora Olha aí, ó Não pega não, rapaz Eles são bravos Bora, bora, bora Ele quer que eu pegue, pessoal Você tem noção A gente também ia trocar essa corneira Não foi? Só que a gente desistiu Ela é bem potente Essa daí Deixa eu peguei um olho já, ó Como assim até? É um Vai cheirar, viu? E quando seca Já vai, Tiro Ela fica cheirosa E quando bota no sol Assim que seca de uma vez só Aí é que fica Ficou Ficou Olha a linda Só pra não ir boa Pra lavar a roupa 2,40 a ela, viu? 4,40 Maior riqueza que tem conseguido Essa água, né? Essa mina Não falta uma hora sequer Não falta nada Essa grande é aquela branca minha, né? É Olha Pode ligar aqui? O que eu acho bonito aqui Aproxima é demais O que eu acho bonito é essa vicha daqui Aqui de cima Por falar pode ser que você só vê bananeira Mas dá pra ver mata lá embaixo Dá pra ver tudo A gente acabou de dar banho A gente fica quieto, não Vai aguardar super fome Você tem que tirar o cabelo? Vai pedir a cabelo Jogou o perfume no chão Quer ligar o som? A capinha, sei lá Vamos ligar o som? Vamos Tem que parar de filmar pra ligar o som Só se tá no dedo Tem que pitar o resto do cabelo ainda Pessoal, já boa noite praticamente São o que? Umas 5 horas da tarde, né? Mais Quase 6 horas Quase 6 horas 5h40, 5h50 por aí Pessoal Aproveitei e fui na rainha levar a minha irmã e meu sobrinho Que passaram a tarde aqui com a gente A Lu ficou finalizando as roupas Aproveitei e fiz nossa feira De mês praticamente, né? Nossa primeira feira, né? Nossa primeira feira na nova casa E feira grande, né? Porque a gente comprava A gente comprava uma bolsinha dessa só É necessário Aí muita gente pedia pra gente ficar mostrando, né? E a gente nunca Nunca assim Mostrou uma feira grande mesmo Uma feira de mês, digamos assim Em quantidade Aí a gente fez essa compra hoje E decidimos mostrar pra vocês Né? Isso aí, gente? Então vamos girar a câmera aqui Mostrar pra vocês E depois no final eu digo o valor Essas comprinhas aqui, né? Compras em um mercado No interior de Pernambuco Mercadinho Olha aí, ó Graças a Deus, gente Obrigado A gente só tem que agradecer Por ter o alimento na mesa, não é isso? Isso aí E tem a bananinha ali, ó Então é isso aí Eu girei a câmera aqui Pessoal Teve umas coisinhas que eu já trouxe Que era pra larronteria, né? Isso Sabão e pó Essas coisas Tá lá no outro lado Isso aí, ó Que é isso aí? Os pratinhos pra meninas Pra as três moças Duquesa, Marquesa e Shakira Eu vi lá no mercado, ó Eu me lembro muito Desses pratinhos Uma merenda escolar Que era isso aqui De plástico, né? Quando eu vi Eu já lembrei também Foi Eu procurei isso aqui Quatro reais, ó Cada pratinho desse É bom Pra eles que a gente bota na hora Comidinha já separada de cada uma Pra não ficar brigando E já entrega lá, é Aí eu comprei Três Não Cinco pacotes de açúcar, não foi? Isso Vou tocar a notinha aqui Vou tocar aqui no bolso, é Cinco pacotes de açúcar Dez pacotes de fuba 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 é Coisa pra cuscuz Quatro arroz Dois cafés Que a gente já comprou um ontem Aí Dois dá Duas manteigas dessa aqui, ó Primor Que eu gosto Sete reais Uma manteiga dessa Tá 12 reais só de manteiga Esse peso tá muito caro, hein? Não precisa tirar tudo, não Deixa eu mostrar aqui Milho Ervilha Um leite desse A gente pega todo dia lá em casa Mas De vez em quando é montando uns leitinhos Um pó em casa, né? Uhum Massa de bolo Duas Aqui material de limpeza Material de limpeza tá caro Vê se bem Comida, né? Comida, né? Biscoito Tava uma vez com esse biscoito, viu? Fazia tempo que eu não tinha comido ele Esse é meio açucarado por cima Aí A Lu ficou limpando aqui Ela fez uma Ela lavando as roupas E organizando Eu fui levar a minha irmã e o Felipe da rainha Aí ela fez a lixinha e eu comprei Eu botei umas coisinhas a mais ainda Uma coisa ou outra Que dava vontade Tipo esse biscoito aí que ela não tinha colocado Eu vi lá E comprei Nem a bolacha Maria também Esse aqui é um açucinho Aqui é a cuba, né? É, aqui é só as cubas e arroz É, uma canção Pronto A gente comprou de tudo um pouco Um pouco não, né? Tudo em quantidade praticamente E a gente tá fazendo muito suco todo dia, né? Suco de acerola Quem me acompanha no Instagram Vê que eu tô viciado em acerola Em suco de acerola Eu tô tirando aqui na No terreno do meu tio Tio Zezinho Minas de Risa Aqui tem um pé bem grande Aí Eu tiro lá e faço, né? Tá se perdendo Aí todo dia eu uso bastante açúcar Pronto, a gente vai retirar tudo aqui Mostrar, deixar tudo na mesa Pra gente mostrar pra vocês É isso? Pra não ficar o vídeo tão longo, né? Isso aí Pessoal, como prometido É Organizamos aqui, né? Organizamos aqui na mesa Pra depois guardar, né? Tá aqui, ó Tudo que a gente precisa Pra passar uma boa temporada Claro, tem umas coisinhas Não, a gente comprou um óleo ontem Aí tava excedendo Dois óleos Antes de ontem, né? Foi, antes de ontem Tá ali, ó Quase Cheio ainda Isso eu vou comprar aqui Pra quando acabar já tem, né? É, ó Dois molhos de tomate Maionese Coral Arroz Fuba Creme de leite Biscoito em geral Um sal Papel higiênico Manteiga Milha, ervilha Açúcar Óleo, vinagre Nescau Você não tinha colocado goiabada Eu trouxe Foi? Desculpa aí, pessoal Parei pra dar um espigo de novo Acho que é É uma poeirinha que fica Nessas coisas, né? Produtos de limpeza Shampoo Desodorante Pra mim isso aqui Pra tirar a sovaqueira Quer dizer, não tenho não Pra não dar Pra evitar Comprei esse tapetinho Olha como é bonitinho esse tapete Lindo Gostei Daqui preto eu comprei Pra botar nesse daqui E esse daqui da cor do nosso Olha a cor dele Tá bonitinho, né? E um avental pra mim também, né? Aí, ó Vim esse avental lá Ela tava reclamando Que tinha melada A tabelão da roupa Que é a nossa Bota aí Dona Florilha Que A tonelinha que a gente comprou Ela é meio maluca, né? Ela tem muita pressa Ela abre de vez a água Aí Enche tudo Mas tá aí, pessoal Graças a Deus Nossa feira Café Deixa eu ver Tem alguma coisa ali escondida Tem, ó Produto de limpeza Tem algumas coisas que já tá fora Tipo sabão em pó Sabão em pó Já tá lá Agua sanitária Essas coisas, né? E vamos ver aqui, né? Olha a bichinha aqui Quanto deu Tu errasse, não foi? Quando eu disse o valor Não foi? Foi, né, gente? A próxima câmera Pessoal, olha Quinhentos e sessenta e sete Isso que eu ainda comprei Pão achocolatado E biscoito Recheado por fora, não foi? Deu mais vinte reais Aquele lá Vinte reais certinho Aí no caso Deu Quinhentos e oitenta e sete E trinta centavos Praticamente centos reais, né? Seis centos Se a gente fosse colocar Mais um óleo Que eu comprei Ontem E foi o que mais que? Arroz e macarrão Arroz e macarrão Era os seiscentos reais completos Né? Então A nossa feira foi essa Né? Inauguramos a lavanderia Quer dizer Ela inaugurou o espaço Que ela mais queria na casa Queria porque queria Porque lá a gente Lavava a malpenda Malpenda em um lavador E lavava lá Mas Ela queria a lavanderia E a gente fez Graças a Deus Então é isso aí, meu povo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Então, pessoal Tá aqui, ó Nossa feirinha Espero que ele possa passar um mês Se não der A gente vai comprando Coisinha de pouquinho em pouquinho A gente sempre vai no mercado Comprar um pão Um queijo Eita, faltou queijo Mal queijo Comprar um rapaz Que faz artesanal, né? Faltou o queijo Sim? Cadê a massa de pastel? Gorda-se já? Gordei Comprei a massa de pastel também Vamos fazer uns pasteizinhos, né? Lanchar de vez em quando E é isso Seu coisa tem tempo ainda A linguiça não foi? É, linguiça Eita mesmo Linguiça Shark Shark Dali 42 reais O quilo aqui E a linguiça Eu nem sei o valor Mas Graças a Deus Compramos Tá aí E é isso aí Tá jóia? Fiquem com Deus Um forte abraço Vamos agora A cada cara Tomar um banho E Como é que se fala? Ajeitar a feira, né? Comprei pão também Pra gente fazer mais cuscuz hoje Facilitar, né? Porque a gente já tá na correria E hoje já vamos comer um pãozinho Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau minha gente Tchau gente Fiquem todos com Deus